Senhoras e senhores, eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de uma gameplay de um jogo novo, um jogo que, mano, eu tô acompanhando há muito tempo o desenvolvimento, tô muito empolgado, porque eu joguei o The Escapes, vocês devem lembrar, The Escapes teve série aqui no canal, e The Escapes era aquele joguinho que a gente tinha que fugir da prisão, a gente conhecia os prisioneiros, negociava, fazia armas, chaves, tinha multiplayer, sabe aquele jogo, enfim, a mesma produtora, a mesma empresa fez agora um game de sobrevivência chamado The Survival. O Sobrevivente, eu tô começando agora com vocês, a gente vai fazer o início juntos, ah, já tem o Patife, vai virar Patflix, vai virar, ó, se você gostar, deixa o seu like, se você não é inscrito ainda, se inscreve, for muito mais conteúdo, deixa uns comentários aí, maneiro. Patife, vai ter série The Survivalist? Ah, acho que não, tá, eu acho que puta, super vinga, um, 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 talvez uns vídeos de vez em quando, tal, mas acho que a vibe desse game é, talvez, stream, eu não sei, depende muito do feedback, a real é que depende do feedback de vocês, eu devo jogar um pouco mais, eu sempre jogo muito de jogo em off, então, mas eu tenho que ver feedback dos vídeos aqui no YouTube pra saber se eu faço ou não. O meu objetivo principal é trazer e apresentar o jogo pra vocês, depois vocês sabem se vai ter série ou não aí, depende de vocês. Certo, manos, eu já vou descer um pouco a câmera aqui, a gente começou com as janelas e dicas, deseja ver janelas que explicam como jogar, recomendamos uso de dicas caso seja a sua primeira vez. Sim, eu vou usar, onde estou? Peraí, quem sou eu? Personalização, na aba perfil você pode personalizar a sua aparência, escolhendo penteados e acessórios faciais. Apertir para mudar as cores da roupa e pele de seu personagem, beleza, aí eu seguro o E aqui. Beleza, estamos aqui com o Patife, beleza, corpo A, tem vários tipos de coro, vou pegar aqui o corpo A, vamos ver um cabelinho bonitinho pra ele. Vai ser o desgrenhado, e aí eu vou mudar a cor, peraí, fazer ele com o cabelinho assim, ó, bonitinho. Ai, tem uma barba, moleque, essa barba, eu tô meio survivalist na vida real, né mano? Deixa eu ver se eu acho uma cor mais perto do meu cabelo, na real. Eu acho que eu tô mais, mano, eu tô full survivalist nessa pandemia, né mano? Eu não vou ter como fugir mais muito tempo não, preciso cortar o cabelo. Acho que esse aqui é o mais perto, que tem do meu, né? É, foi. Beleza, ô louco, que difícil, que difícil. Que péssima ideia, pessoal. Aí, boa, foi. Beleza. Camisa, posso definir a cor da camiseta. Eu tô de amarelo, será que eu tenho amarelo aqui? Nossa, ok, péssima escolha de grind de cor, hein mano? Ficou muito ruim de mudar, velho, porque você não tem nem predict, tá ligado? Você não sabe pra onde você tem que levar. Esse aqui eu acho que seria o amarelo, eu tô de bermudinha e eu tô de bermudinha cinza no momento, vocês não tão vendo, mas eu vou deixar aqui uma bermudinha azul, será que vai ficar bonitinha? Ai, mostra muito mexendo as cores aqui, velho. Cê é louco, cê é louco. Beleza, aqui tem as chaves da fuga, então são as coisas que talvez eu precise encontrar. Mano, que da hora. E aqui tem o progresso. O jogo tem várias mecânicas, uma das mecânicas... Você já achou o registro de diário de outro sobrevivente? Leia esse registro na área de história do seu diário. Então, se eu pressionar Tab, você recebeu o seu primeiro mapa do tesouro, você pode acompanhar os mapas do tesouro, mapa mapas do tesouro no diário. Encontre o local exibido para descobrir tesouros perdidos. Então, beleza. Então, aqui eu tenho macacos, porque a gente tem uma mecânica de treinar macacos pra eles ajudarem a gente. A gente tem o mapa do tesouro, uma entrega especial. A Box X sempre entrega no prazo, é certo dessa vez. O piloto se atrasou e o avião saiu sem ele. Ainda bem que você embarcou cedo. O azar da Box X e sua sorte. Aproveita sua última moda. Beleza, história. A última coisa que me lembro é a tempestade, mas não foi uma tempestade comum. O mar ficou agitado e, de repente, havia ondas gigantes e nuvens negras de todos os lados. No meio das ondas, via alguma espécie de portal verde se abrindo. E agora aqui estou eu. Mas onde que eu tô? Seja lá onde for, eu tenho que sobreviver. Talvez eu possa criar algo útil com os seixos dessa praia. Aqui tem o perfil e aqui tem o glossário do símil, que a gente vai descobrir na marra. Eu peguei os seixos. Aperte C pra criar itens simples à mão. Beleza. Então eu peguei os seixos, apertei C. Selecione uma receita e aperte o botão esquerdo do mouse pra começar a criá-la. Quanto mais itens você criar, mais receitas você vai desbloquear. Ok. Então, por exemplo, machado. Apertei, ele criou, sucesso com machado. Escolha com vírgula ou ponto. Depois equipado, você pode usar o machado pra transferir... Depois equipado, você pode usar o machado pra desferir cortes. Ah, tá. Tá aqui, ó. Beleza. Se eu aperto espaço... Ah, aqui estão os objetos dessa embarcação. Os escombros, né? Os escombros da embarcação. Então eu tenho corda, eu tenho... Mano, eu vou pegar tudo, na real, porque eu não sei se eu vou... Bom, algumas coisas que a gente precisa fazer básica de jogo de survival é bom. Você precisa comer pra não morrer de fome. Pra se alimentar, seleciona a comida e depois aperte o botão esquerdo do mouse pra comer. Beleza, aí não tem muito segredo também. Cara, eu não sei até onde que eu vou. Se eu vou voltar aqui, se eu não vou. Deixa eu tentar desferir um. Olha aí. Cara, o jogo tá lindo demais! Olha aí, velho. Vários cocos. Cara, jogar isso aqui no controle vai ser bem gostosinho. Ele sai pra console e tal. Tocou com a versão early porque eu comprei a Deluxe, que é um pouquinho mais cara. E aí tinha acesso antecipado. Mas acho que final de semana ele sai pra console também. Naufragou? Ainda não conhece a vida na ilha? Precisa de ajuda pra sobreviver? Visite a loja misteriosa. Vendemos todos os tipos de itens pra tornar essa estadia aqui mais confortável. Você pode nos achar em algum lugar pela ilha. Aviso. A vida na ilha pode ser dura para os novatos. Talvez seja bom se preparar um pouco antes de se aventurar por aí. Bom, aparentemente, então, tem alguma espécie de loja por aqui. Tá, eu sei que comida, pelo jeito, não vai ser muito difícil. Regiões vulcânicas podem queimar você. Você precisa de água limpa pra se refrescar por lá. Ok. A gente tem um rolamentinho. Ótimo. Deve ter mecânica de combate. Com certeza. Eu consigo também bater nas plantas. Peguei as pétalas. Deixa eu ver o que eu já posso construir. Ó, porque aí já liberou várias outras coisas. Então, por exemplo, corda, multi-ferramenta, frágil. Já vou construir. Vamos construir tudo que eu conseguir. Eu não sei pra que ela serve, mas ela já liberou aqui, ó. O taco de madeira. Se eu for atacado, já tem uma defesa. Corda, eu não posso fazer. Almofada, eu não posso fazer. E o face de pá, eu não posso fazer. Pra fazer eles, eu preciso desse material. Dessa espécie de grama, né? Cara, na real, eu já vou ter que meio que aprender a dropar itens, assim. Porque meu inventário já está lotado. Ah, tá. Eu devo ter que clicar? É só arrastar que ele vai. Então, por enquanto, vamos levar. Pra correr, aperte o Shift. Use o Shift esquerdo pra passar rolando por vãos perigosos. Pra largar um item na base, selecione e aperte Z. Segurar o botão de largar permite selecionar a quantidade. Cara, beleza. Deixa eu ver. Por exemplo, se eu consigo... Ah, tá. Essa ferramenta eu não posso usar pra quebrar. Eu posso quebrar pedras aqui, mas eu não quero no momento. Eu vou correr. C e R. O modo de projeto pra posicionar apertando... Ah, tá. Seleciono um projeto pra posicionar apertando B. Depois de colocar o projeto na posição desejada, aperte o botão esquerdo do mouse pra posicioná-lo. Hum, ok. Isso aqui é o modo projeto. E eu posso, por exemplo, colocar uma caminha. Mas eu, num momento, não vou, não. Porque eu ainda não decidi aonde que eu vou me abrigar. Eu ouvi um macaquinho por aqui. O que é isso aqui? Peça uma... Meu Deus! Tem um macaquinho preso! Calma, macaquinho. Eu vou te soltar. Mas dizem que a mecânica com os macacos é uma parada que eles estavam investindo muito, tá ligado? Tipo... Seus amigos macacos podem fazer tudo o que você faz. Delegue funções a eles no modo macaco de imitação. Segurando o quê? Então, porque, ó, por exemplo, eu ensinei isso pra eles, certo? Então agora eu posso... Pra fazer um macaco imitar, entre no modo macaco de imitação. Posicione o cursor sobre um macaco e aperte E pra fazê-lo observar você. Saia do modo macaco de imitação pra fazê-lo registrar e aprender suas ações. Experimente acertar uma árvore enquanto o macaco está observando para passar a ele a tarefa de cortar árvores. Isso é muito legal. Então, por exemplo, o macaco tá aqui aí. Pô, ó. Segurei, certo? Clique em um macaco pra dar uma ordem. Dei. Arremessar, seguir, dispensar, ensinar. Certo? Aí ele vai vir aqui, ó. E eu vou vir aqui e... Pay. Entendeu, macaco? E você pode ensinar um grupo de macacos também, ó. Ensinar, arremessar, ensinar e seguir. Ensinar. Pera, eu acho que ele ainda não aprendeu. Vamos lá, macaco. Ah, ele não sabe fazer a ferramenta. Certo, certo, certo. Então, vamos fazer o seguinte, macaco, ó. Aprenda, tá? Coloquei pra aqui, ó. Fiz. Entendeu? Entendeu, macaquinho? E aí, ó. Depois você vai vir aqui e faz isso aqui, ó. Eu acho que ele tá confuso. Vou tentar continuar ensinando aqui. Acho que uma hora ele aprende. Cara, uma hora ele tem que aprender, velho. Mas ele fica, tipo, meio que falando pra... Ah, ele entendeu, velho. Tinha que dar a ferramenta pra ele. Ele não tinha a ferramenta. E agora ele tem, ó. Ai, que bonitinho, velho. Agora ele aprendeu. Entendeu? Eu fiquei demorando. Ele tava só pedindo a ferramenta. Ah, irado, macaco. Que irado. É nóis. Macaco. Vem. Me siga. Vamos. A gente vai sair fora agora, porque eu já te dei a sua ferramenta. Vamos ver. Ó, tem umas paradas aqui, macaco. Olha aqui, macaco. Um monte de coisa. Tô com um pouquinho de fome, esse pá. Deixa eu comer umas frutinhas. Comer umas frutinhas. Show. Vou adicionar. Comida preparada oferece diferentes benefícios. Algumas receitas saciarão mais a sua fome, enquanto outros oferecem mais cura ou até aumentam a vida máxima e o vigor. Comida nunca estraga nesse lugar, então você pode estocar suas criações culinárias à vontade. Aí eu posso escolher receitas. Macacos podem imitar suas ações a ponto de usar bancadas de criação para criar receitas. Coloque um macaco em modo imitação. Em seguida leve um item de receita até a fogueira para que eles levem os ingredientes para você. Use uma multi-ferramenta e uma receita completa para que o macaco, no modo de imitação, faça criação por você. Beleza, então, ó. Dá para eu mandar um espetinho de carne show? Dá, mas não... Ah, não tem um espeto, né? Mas isso aqui eu posso fazer, ó. Macaco. Aprenda, tá? A gente vai vir aqui, ó, e vai dar espaço e adicionar. Entendeu, macaco? Opa, é multi-ferramenta. Aí eu botei a espetinha do mouse e criaram, ó. Ah, beleza, ó. Então eu coloquei os ingredientes, peguei a multi-ferramenta e estou criando a comida. O macaco está aprendendo. Enquanto ele come a bananinha que eu dei para ele, ele show. O macaco aprendeu. O macaco aprendeu. Agora ele quer a ferramenta. Então, espera aí, então, espera aí, macaco. Aí eu vou colocar você. Para salvar o jogo, você precisa dormir em uma cama. Primeiro, porém, você precisa construir uma cama. Entre no modo de construção e aperte R. Eu já vou. Só lembra que você deixa eu dar para o macaco aqui? A multi-ferramenta. Não é isso, macaco? Você queria? É, garoto. Muito bom. E ele largou agora o... Mas não é isso que ele quer, hein, mano. Macaco, eu não sei o que você quer, macaco. Eu peguei a vitamina. Bom, vamos lá construir a nossa cama por enquanto. Beleza, aí eu tiro do modo construção. Depois de posicionar, você precisa adicionar os itens da receita. Esse é fácil. Aproxime-se, nananã, e aperte espaço para o adicionário. Com todos os itens da receita. Equipe uma multi-ferramenta para começar a construção. Puta, eu estou sem a multi-ferramenta, hein, macaco? Hum, mas eu não tenho esse negócio aí, hein, mano? Ah, tá. Porque isso aí eu preciso criar, e para isso eu preciso... Ah, eu preciso de feno, velho. Deixa eu montar uma multi-ferramenta. Eu nem sei o que esse negócio faz, mas deixa eu comer logo. O mapa do mundo pode ser visto na aba diário. Você pode posicionar marcadores que aparecerão no canto superior direito da tela. Ok. Então, abri aqui. Mapa. Não, 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 não. Oxi. Mapa aqui. E eu posso adicionar... É só apertar o botão esquerdo do mouse. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar um baúzinho que é a minha casa. Certo? Fechou. Ah, isso. Deixa eu ver uma coisa agora. É... Eu preciso de feno para fazer a cama, tá ligado? Macaco. Me seque. Ele está pedindo alguma coisa, mas parece que ele não está ligado. De qual que é a ferramenta que ele precisa. Eu não sei o que eu preciso fazer com ele. Macaco, eu vou quebrar isso aqui e vamos ver o que tem aqui. Tem ossos, tem frutinha, tem lama. Cara, mas e o feno, velho? Parece que... Parece que é... Ah, é mato, mano. Talvez eu consegui mato. Aqui, ó. Mato. É só bater na grama que eu pego o mato. E peguei o mato. Mandei ver no feno. Certo? Colei aqui agora. Ah, não. Mas eu preciso criar isso aqui. Show. E agora eu posso adicionar. E aí com a multi-ferramenta. Macaco. Bom, não vai senão o macaco fazer isso, porque agora no momento... Tá, botão esquerdo do mouse. Criar. Da hora. Fizemos o nosso primeiro acampamentinho. Não esqueça de salvar o jogo com frequência. O mundo é um lugar perigoso. Para salvar o jogo, dorme em uma cama. O seu mundo também será salvo quando você entra em uma partida multijogador. Isso é muito legal. Essa parada de dormir, que realmente é igualzinho. Espaço. Se eu quero roupa de cama. Ah, nem ferrando. Sério? Como que eu faço roupa de cama? Eu preciso de... Folhas de palmeira eu tenho. Ih! Adicionar. Espaço salvar ao dormir. Deitei. Eu fiz a cama, a roupa de cama. Deixar salvar. Oito, salvar e dormir. Show. Diaco Libre não é uma conquista. Paraíso encontrado. E agora a gente vai para o segundo dia de exploração. Senhoras e senhores. O jogo está em Early Access. Eu comprei na versão Premium. Estou jogando no PC. Ele estará disponível para vocês até o final da semana. Eu não vou me estender muito, mas se vocês quiserem, deixa o seu like, se inscreve e comenta. Eu já vou gravar o segundo episódio. Ele vai ficar ali guardadinho. Tá ligado? Se esse vídeo foi benzão, eu solto ele. E já vou deixar o terceiro guardado. Se o segundo episódio for benzão, eu já largo ele. Se for muito, muito, muito bem hoje ainda, eu já solto outro. Combinado? Estamos acordados desse jeito? Então, beleza. Se não, o jogo já está disponível em todas as principais plataformas. E em breve tem COD, Rainbow Six e Among Us, que eu sei que vai bem. É isso, mano. Estamos juntos. Talvez eu possa jogar isso aqui em live. É nóis. Um beijo. Eu vou descobrir. Eu quero muito... Mano, porque dá para construir umas bases gigantes. Mano, infinitos macacos te ajudando. O bagulho é lindo. Eu estou curioso. E o multiplayer deve ser bem legal. É nóis. Tamo junto. Um beijo. E até a próxima.